A MST está reunida nesse momento para votar requerimentos. Vamos conversar de novo com a Yasmin Costa, porque ela tem mais informações. A comissão quer convocar líderes do MST e também da Frente Nacional, é isso? Da Frente Nacional de Libertação, é isso, Yasmin? Bem-vinda. Isso mesmo, Piotr. São 45 requerimentos que estão em votação hoje. Há pouco eles começaram essa análise. Os parlamentares da base do governo estão argumentando o seguinte, que a maioria desses pedidos de requerimento e de convocação são de pessoas que foram solicitados, os requerimentos foram solicitados pela oposição. E segundo os parlamentares da base do governo Lula, todos os pedidos que foram apresentados por eles estão sendo indeferidos. A própria presidente nacional do PT, a deputada Gleice Hoffman, acabou de falar o seguinte, que eles não têm medo da convocação, por exemplo, de José Rainha, e do Stablet. O que eles querem é que tenha uma isonomia na hora dessa convocação. E quando eu falo convocação, isso é muito importante, porque aquele pedido, aquele requerimento que trata de um convite, que é uma coisa mais informal, vamos dizer assim, para a pessoa vir aqui dentro do Congresso Nacional, e a convocação que já traz uma seriedade maior. E até a própria Gleice Hoffman, a deputada Gleice Hoffman, disse que está havendo uma disparidade, não só no número de pedidos de requerimento que foram apresentados pela oposição e que estão sendo apreciados, como também a forma que estão sendo tratados esses líderes. A maioria desses pedidos são de convocação, que é esse estilo que a pessoa precisa apresentar aqui, maiores detalhes na hora que for apresentar essas informações à comissão parlamentar de inquérito que trata do MST. Outro pedido que também deve ser analisado hoje é a convocação do Fernando Oliveira, da PRF. Por quê? Esse pedido foi apresentado pelo deputado Rodolfo Nogueira, que ele quer saber o motivo da utilização de um helicóptero da PRF no lançamento de sementes em áreas controladas justamente pelo movimento Sem Terra. Isso ocorreu há pouco e os parlamentares acabaram que querem entender por que um avião institucional da Polícia Rodoviária Federal estava fazendo uma espécie de levando sementes para semear ali numa área que era ocupada por pessoas do movimento dos trabalhadores Sem Terra. Essa sessão, como você disse, está agora analisando todos esses pedidos de requerimento. São 45, a gente vai seguir acompanhando, porque boa parte desses pedidos são iguais, então eles acabam que são anexados juntas um ao outro para evitar o desgaste de ter que votar todos. E a gente vai acompanhar, porque principalmente esses líderes dos movimentos Sem Terra são muito esperados para serem ouvidos aqui dentro da CPI do MST. E, Pioto, um detalhe, eu conversei com alguns parlamentares que continuam batendo na mesma tecla, que essa CPI do MST pode dar muito trabalho e muito desgaste ao Palácio do Planalto. Muito obrigado, Yasmin. Agora, vamos lá. A CPI chama-se do MST e não convocar pessoas do MST como quer o grupo do governo? Qual é a lógica? Qual é o sentido disso? Aliás, a deputada Glaise Hoffman falou em isonomia do tratamento. Qual foi a isonomia, dias atrás, em que os governistas não deixaram convocar, por exemplo, o general G. Dias, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e convocou os generais ligados ou autoridades ligadas ao governo Bolsonaro, que, por exemplo, não autorizaram o convite do ministro Flávio Dino para ser ouvido na mesma. Flávio Dino não era ministro da Justiça. O general G. Dias, o Gonçalves Dias, era exatamente o chefe do serviço de segurança do Palácio do Planalto. Qual a isonomia? Está vendo como o discurso político é que nem nuvem, depende do dia, depende de cada momento.